Olá a todos, daqui o William Amsalag e quero dar-lhe as boas-vindas ao nosso terceiro episódio da Genesse Longevity TV. Hoje o conhecimento científico sobre o envelhecimento está a decorrer de forma exponencial. E os nossos cientistas apresentam-se agora com evidências sólidas sobre as causas do envelhecimento. A primeira conclusão é que a idade cronológica, aquele que celebramos todos os anos, já não é mais válido. O envelhecimento não depende de anos acumulados. A segunda evidência é de que a nossa longevidade potencial, a nossa chance de viver mais tempo, está localizada dentro de nossas células, especialmente em nosso DNA. Então o que está acontecendo com o nosso DNA? O nosso DNA é danificado todos os dias, várias centenas de milhares de vezes por dia, sim, várias centenas de milhares de vezes. Como lhe disse no meu episódio anterior, a vida é o equilíbrio entre degradação e restauração. E o DNA é envolvido permanentemente nesta batalha contra as forças que destroem, que incluem a oxidação, a inflamação e a glicação. A propósito, a glicação é uma reação química muito má originada pelo consumo de açúcar. Simultaneamente, o DNA enfrenta também ameaças externas, condições ambientais tóxicas, poluição e maus hábitos. A integridade do nosso DNA, das nossas 60 trilhões de células, dependerá inteiramente sobre o resultado final da batalha entre as forças danosas e o serviço de manutenção que vai tentar reparar esses mesmos danos. Felizmente, o nosso corpo foi milagrosamente concebido para nos defender de qualquer ataque. A cada nível, temos maneiras específicas de minimizar, evitar, substituir e reparar os danos. Então, porque estamos envelhecendo, se o nosso serviço de manutenção é perfeito. Bem, isso é verdade até à idade dos 40. Depois dos 40, o nosso mecanismo de manutenção é insuficiente para reparar todos os danos. Para entender como esses danos estão afetando a nossa vida, você tem que saber que cada vez que uma célula se divide em duas células, o DNA faz exatamente o mesmo. O processo é muito complexo, mas permite que o DNA possa ser lido e fotocopiado. Mas o DNA contém genes que são responsáveis pela produção de proteínas e proteínas são essenciais para a nossa vida. Quando a cópia é ruim, algumas consequências são esquecidas e existe uma mutação genética que pode ser responsável pela má produção de proteínas. Proteínas más estão ligadas com as doenças em envelhecimento prematuro. Este é um dos motivos por que estamos a envelhecer. E por isso é que temos doenças crónicas, como Alzheimer, diabetes, doenças cardiovasculares ou cancro. Infelizmente, danos do DNA não é a única razão para o nosso envelhecimento. À medida que vamos envelhecendo, as células vão perdendo a sua capacidade de se multiplicarem. E isso é devido principalmente ao encurtamento de telómeros, que já não protegem os cromossomas. Após 50 ou 60 replicações, eles já não são telómeros, verdadeiramente. Já não protegem. Nesta fase, já não conseguem reproduzir-se. E entram numa fase que chamamos de estado de reforma, em que morrem, ou já não permitem, a divisão. E é então que um terceiro ator completa a trilogia do envelhecimento. As células estaminais, ou células-tronco, são essenciais para a renovação e manutenção das células. As células estaminais não podem fazer o seu trabalho, se o DNA é severamente danificado e os telómeros encurtados. Então, o nosso toque de células-tronco, ou estaminais, vão então encurtando, agravando a situação. Em suma, não existe só uma única causa para o envelhecimento. O envelhecimento é o resultado de múltiplos ataques ao DNA relacionado ao progressivo encurtamento dos telómeros, reduzindo drasticamente o número de células funcionais. E o declínio gradual nas células humanas e nas células estaminais vai levar a doenças crónicas, incluindo o cancro. A velhice é responsável pela maioria das doenças, mas nós acreditamos que, de facto, a velhice é realmente uma doença, que tem muitas fases. Acreditar que o envelhecimento é um ponto sem retorno, programado pela evolução, é simplesmente errado. O envelhecimento é uma doença e, tal como fazemos com as outras doenças, iremos criar nova tecnologia para curá-la. Genesse entende a trilogia do envelhecimento e agirá em conformidade. Nós desenvolvemos produtos como o Reserve, ajudando a reparar o DNA, Finity, ajudando a realongar os telómeros pela ativação da enzima telombrase, o Serum Luminesce usa fatores de crescimento como subproduto a partir de células estaminais. E nós estamos a educar nossos consumidores em melhorar o seu estilo de vida. Porque, adivinhem, a intervenção no estilo de vida é a chave na desaceleração do envelhecimento. É um facto comprovado. O meu nome é William Amsalag e eu sou Geração Jovem. Vemo-nos no próximo episódio. Obrigado. O meu nome é William Amsalag e eu sou Geração Jovem.